Música Mais de 9 mil imóveis foram comercializados em Fortaleza e região metropolitana entre janeiro e agosto deste ano. O balanço foi divulgado hoje, durante o Flash Imobiliário. Fortaleza tem se destacado no mercado imobiliário de todo o país. De populares aos de alto padrão, 9.189 imóveis foram comercializados de janeiro a agosto na capital e nos municípios da região metropolitana. O melhor resultado, pelo menos, dos últimos 10 anos. A informação foi compartilhada na manhã desta sexta-feira, durante o evento Flash Imobiliário, que reúne construtores, corretores e players do mercado cearense. Em 2024, de início, eu não pensava que fosse surpreender tão positivamente como tenha acontecido. Eu acho que é uma situação que tem mais a ver com Fortaleza, mais com Ceará, que está vivendo um momento muito positivo, tanto na indústria como no turismo. O mercado imobiliário em Fortaleza, agora em 2024, cresceu 36% em relação ao mesmo período do ano passado, movimentando até 30 de agosto 4 bilhões e 200 milhões de reais, somando todos os setores. Mostrando que o ano de 2024 tem sido realmente um ano muito pujante para o nosso mercado. E o melhor de tudo, mostrando que as perspectivas para 2025 são fantásticas. Eu creio que em 2025 nós teremos o melhor ano da história do mercado imobiliário. A perspectiva é de mais crescimento para o último trimestre do ano, com o lançamento da mega-feira da Casa Própria, que vai ser realizada em outubro. A gente vai levar lá imóveis econômicos e imóveis para a classe média, que é justamente onde tem os menores taxas de juros. Então, a gente acredita que será sucesso para os consumidores, porque terão diversas oportunidades nesse momento.